Como passar a CG125 vareta de 2002 a 2008 para 153.8 cilindradas reais? Peças que você vai precisar. Pistão 3mm da CG99, biela da CG160 pino 15, pino cursado de 2mm. Não é necessário usar flange porque a biela é 1mm menor, mas você vai ter que acertar a cabeça do pistão. Você vai retirar 1mm na coroa do pistão, meio milímetro em cima, no centro do pistão, e fazer 1mm e meio de cava na admissão e 1mm e meio de cava no escapamento. Fazendo isso você vai conseguir fazer a montagem dessas peças, ter uma taxa para gasolina, certo? E vai passar a CG125 para 153.8 cilindradas. Gostou dessa dica? Me segue aqui para mais vídeos como esse.